A gente vai dar um gelado. E depois o patinho vai lá. Aqui. E depois mais. Pra cá. É duas. Não, tá aqui é duas. Toda hora tem esse jogo? Eu tô vendo. Vai lá, você vem pra ficar nervoso. Acabou, acabou. Eu nem tô te vendo. Caralho. Tá filmando? Toda hora, né? Tchau, tchau.